E aí, meu povo? Bora lá pra mais um vídeo, ó. Vocês veem aí, ó, o vídeo de hoje com o Rubi, ó. A gente fez aquele procedimento nela lá, né, de costurar a venta. Porém, pessoal, tem uns cantos, dos lados principalmente, que não tá emendando bem. Então, acredito que a venta dela nem vai ficar aí tão boa, não. Não vai emendar certinho, não. Aí a gente consultou o veterinário hoje e ele nos ensinou aí um procedimento, né, pra gente tá fazendo nela. Inclusive, vamos tá tirando os pontos, os pontos dela hoje. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui esse procedimento que a gente vai fazer. Uma das coisas que foram feitas, ó, do jeito que tá, que o veterinário até falou que não deveria ter feito, era ter costurado com essa linha. Essa linha é daquela linha encerada. Aí o veterinário falou que o ideal teria que ser feito com a linha de anzol. porque como aqui é no nariz, né, ela fica muito... Ela fica muito lambendo, comendo. Então, vocês veem, ó, como é que a linha tá lá. Ela tá toda desfiada. Então, vamos cuidar dela aqui pra tentar, né, com que não fique tão ruim assim, ó. Aí, pessoal, tô levando ela aqui pra casa, ó, pra cuidar dela lá, que fica melhor. Ela tem água mais à vontade, né. O veterinário tá aí, com o vitelo. Tá bonitinho, né. Agora. 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 Agora, Luvinha. Agora, Luvinha. O zincku, não, não? Crizesa apertada. Olha, princesa! aí pessoal o veterinário ensinou para a gente aqui ó que é bom tá lavando com casca de caju, casca da árvore né do caju então a gente vai tá rapando aqui ó um pé de caju logo aqui do lado a gente vai tá rapando para tá fazendo a limpeza tá bem feio de jeito aqui viu tá rapando primeiro pra depois a gente mexer aqui deixar ela amarradinha aqui ó aí pessoal tá aqui um pé de caju vou dar uma tirada nessa essa caça mais seca né porque o bom é essa aqui ó essa caça mais mole ele me falou que eu vou pedir ela tá lavando que amulece amulece bem né algum ressecado que tem alguma coisa assim e tira né limpa tanto vamos tá seguindo as instruções dele aqui vamos tá fazendo na caça a gente vai tirar e vai deixar de molho aí na água uns minutos né para poder tá soltando mais virando aqui ó dá de perceber que tem bastante tipo uma moda olha ó tem tipo uma moda eu acho que é essa moda que é boa esse pé de caju aqui ó é um pouco velho né pela grossura do tronco dele dá de vocês ver então nós vamos lá no fundo que tem outro pé de caju e vamos tá tirando a casca também olha aí pessoal esse aqui ó é o outro pé de caju nesse aqui já tem um pouco mais fino né tirando aqui a casca também olha ó você tá tá meio limpa essa parte aqui como tá bem limpa eu vou tirar a casca tem na verdade assim ele falou a casca né a casca do pé de caju Aí, eu acredito que já tá bom Aí vamos colocar a água aqui no balde E deixar de molho aí um tempinho Aí, ó Agora vamos ficar colocando a água, né? Aí, pessoal, esses procedimentos aí, ó Com produtos caseiros é muito bom, né? Vocês já até o próprio veterinário usa Aí, pessoal, o primeiro passo aqui, ó Vamos tirar os pontos Queda o rubi, queda Queda o rubi Queda 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 Aí, só um pontinho que eu já tirei Queda o rubi Queda o rubi O outro também Aqui não se for grudar no outro que virou em boleira Queda o rubi Queda o rubi Queda o rapaz Rubi aí Calma Aí, mais um pontinho Foi bom porque como ele costurou, né? Isso aqui tava pra baixo no dia que fez o procedimento Aí, pelo menos, ele encurvou e ficou pra cima Aí não vai ficar tão feio Mas que colar não colou, ó Pessoal, infelizmente Felizmente Não colou, viu? Aqui, ó Tá Solto, solto Agora vamos tá fazendo a limpeza Porque tem essas coisas amarelas aqui, ó Essas secreções Então tem que tá limpando aqui, ó Deixando totalmente limpinho Aí, ó Primeiro procedimento É passar A mistura aí da casca Na água Porque é bom pra amolecer Nessas secreções todas Tentar abaixar a cabecinha dela Pra não entrar também no nariz dela Não acaba entrando lá dentro Calma Calma Aí, pessoal Peguei o sabão aqui, ó Sabão de barra mesmo Agora vamos tá lavando aí Tá querendo com o meu sabão Vocês gostam de sabão de barra? Oh, meu Deus Olha o que que fez Como é a primeira vez Que a gente tá fazendo Esse procedimento aqui nela A cabinha tá assim, né Veaca? Mas Tô acostumando Porque a cabinha Ela tá querendo comer o sabão Aí aqui, pessoal Tô lavando Pra tirar um pouco do excesso Aqui, ó Agora vamos tá passando Com água oxigenada Água oxigenada Eu vou tá passando Só hoje Que é pra tirar aqui Esse excesso de necrose Que a gente tirou o ponto, né Então Tinha um tanto a pé Bom Se não tivesse de olho Passar um pouco de água Tem um pé da mão Olha Tá lavando bem lavadinho Aqui Aí o procedimento Que vai fazer todos os dias É Tá lavando aqui com sabão, né Jogando O Permaganato E passando o terracotril Pra toda vez que passar o terracotril Passar com A ferida que limpa, né Aí ela cicatriza rapidão Aí, pessoal Vou tá passando Água oxigenada aqui, ó Pra roer Essa Tem que passar com bastante cuidado, pessoal Porque é uma área bem sensível aqui, né Quieta 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 Aí a água oxigenada aqui, ó Tem que passar e esperar um pouco A mão aqui Pra ela não lamber Quieta, Rubi Quieta Já tá achando um Quieta, Rubi A água oxigenada é muito boa A água oxigenada é muito boa Ela roia essa Necrose da ferida dela aqui todinha Aí pra vocês Ó Chega aqui que espumana Aí aqui com os dados Vão tá Fimpando Quieta Quieta, Rubi Tá estressada Ei Ei Olá Esse capuzinho vai dar a ponta aí Seu peço Quieta, Rubi Quieta Três vezes na boca, véi Catar, véi Que coisa que é boa Fazer o que, né Fazer parte da vida Fazer parte da vida Ai, Rubi Tacou catar aqui com tudo Aí agora, pessoal Vamos tá dissolvendo aqui Ó, o permaganato na água Tá dissolvendo duas Dois sachezinhos desses aqui, ó A gente tá passando nela Aí depois que passar o permaganato Eu vou passar só um pouco de iodo em cima Porque iodo é álcool, né Então Tem que tomar cuidado, né É no nariz Aí depois que passar O iodo A gente vai finalizar com o terracotril, ó O permaganato é aquele Que fica roxinho a água Ele é muito bom Muito bom mesmo Pra tá cuidando aí De ferimentos Inclusive A maioria desses aqui Pra fazer esse cuidado Que a gente tá fazendo Esses medicamentos É encontrado em farmácia É pra uso de gente mesmo De pessoas Também é muito bom Pra tá tratando os animais Aí Misturar aqui Bem misturado Fica bem roxinho Essa água aqui Com o permaganato aqui É ótimo Agora vamos tá jogando No nariz dela Colocar o narizinho dela Pra baixo Sai um garra dentro Da marina dela Nós vamos Invitar O negócio aqui é trabalhoso Pessoal Vocês vão tá vendo No vídeo E vai tá meio resolvido Mas assim Tem pouquinho aqui Que a gente tá mexendo com ela Mas É isso Tem que ficar cuidando aí Direitinho Aí agora Vamos tá esperando um pouquinho Pra ele fazer efeito Tá secando com gás Pra jogar um pouquinho De iodo Seca bem secadinho Será que ela tá boazinha Pessoal Pela primeira vez aqui Que a gente tá fazendo Esses procedimentos com ela Tá dando um xilindinho Mas Tá até tranquilo Isso aqui Ela que faz Duas ou três vezes Ela já Fica bem mais de boa Que o sumo Aí agora Vou jogar um pouquinho De iodo Olha aí O iodo Vou tá passando Bem pouquinho Aqui Aqui é rápido Porque o iodo Eu acho É A arda e ela Não gostou não Olha aí pessoal Então aqui Já tá limpinho Aqui ó Fazer o iodo Aguardar um pouquinho Que o iodo seca Sozinho Pra depois A gente tá finalizando Com o terracotril Por mais que ela não goste Passa bastante Bem passadinho E o que vai O que vai fazer cicatrizar mais Aqui ó É o terracotril Levo ela mais pra cá Pra gente Tá Colocando Ó Olha aí pessoal Então Esse foi o trato de hoje Com o rubi A gente vai ter que ficar Refazendo esses procedimentos Com ela Quando for mais tarde A gente vai tá Aplicando O medicamento Nela Então eu volto mais tarde Com vocês aí ó Fazendo o medicamento Nela Porque não é só isso Além de cuidar em cima Aqui ó Você tem que É aplicar também O medicamento injetável Que é muito bom né Que é um antibiótico E anti-inflamatório Porque se Inflamar isso aqui Aí complica Viu Agora não tá Quieta Tá soltando ele Que fulho Quieta Só aqui Aí pessoal O rubi tá aqui ó Logo pela manhã aí A gente fez o procedimento De tá limpando né E cuidando da Da ventinha dela E pra vocês Olha como é que tá bom Sequinho Graças a Deus Fé em Deus Logo a meninona aí Tá bem Bitella é danada Agora vamos tá Levando ela Pro curral Pra gente tá fazendo Medicamento injetável Não deixa pegar não Bora Olha aqui a família De mini Rubi Rubi Seu sobrinho E sua irmã Bora Bora Daqui uns tempos É Rubi Que vai tá aí Gravidinha De nenenzinho E Rubi tá linda Viu pessoal Ela passou daquela Fasezinha Porque Todo gado Tem aquela fasezinha Que fica mais Feio né Ela já passou Agora ela tá linda 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 Eu vou pegar De novo Eu vou pegar de novo Eu vou pegar de novo Aqui ó É a gente Medicando ela Certinho Aí logo Ela vai tá Super bem Aí aqui ó Vamos fazer 10ml Dele nela E aí E aí Aí pessoal, esse procedimento aqui Cinco dias Tá fazendo aí Ouro pedra nela Massagem aqui Hoje eu fiz aqui desse lado Amanhã eu já faço do outro Vai aproveitar que ela já tá agogada aqui mesmo E tá passando o terracotinho Quanto mais passar, melhor Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Tratando de rubi Espero que vocês tenham gostado E vamos ficar na torcida Pra ela se recuperar logo Se não for inscrito no canal, corre e se inscreva Deixa o like de vocês aí, deixa o comentário também Não se esqueça de passar lá no canal Fernanda Taíde e Xingu Rússio Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau